Não sei o que aconteceu com a gente Tudo esfriou, a sua boca já não é tão mais quente Cê reparou que ultimamente tô diferente Quero resolver se tô pendente Contigo, nós no Uruguai Confio, sei o que aconteceu com a gente Tudo esfriou, a sua boca já não é tão mais quente Cê reparou que ultimamente tô diferente Quero resolver se tô pendente Contigo E eu tô buscando palavras pra tentar te dizer Quão bom foi te conhecer no meio da madrugada Qualquer lugar contigo é casa Quero tanto te ver sem ter que me esconder Ficar sem você é paia Sei o que eu quero dizer O problema é que eu nunca fico satisfeito A resposta sempre é você Rindo de todas as vezes que eu fiquei sem jeito Indo pra longe daqui só pra te fazer sorrir Onde a paz não tem fim A gente nunca vai ter fim Vê se me liga mais tarde Bora andar na cidade Sei que cê fica bolada quando eu tô ausente Trampo me cobra, cê me compreende Não me falta verdade Tô sendo sincero, te quero pra sempre Viver contigo é tão diferente As vezes me sinto dez anos a frente Me perdoa se as vezes eu exagero Sei que sou confuso mas eu te quero por perto Nada me importa se eu tiver você Me diz que fica até o amanhecer Hoje eu quero ver sua perna temer Não sei o que aconteceu com a gente Tudo esfriou e sua boca já não é tão mais quente Cê reparou que ultimamente tô diferente Tendo resolver suas vidas pendentes Contigo, nós do Uruguai Encontro tudo o nosso amor Cê nem tá doida de ir embora Brigamos dez vezes nos dias Transamos por dez horas Brigaria com o mundo inteiro só pra te ter agora Minha gostosa não sempre dava errado Fechou com a minha pequena bala, cê tá ligado? Uma madrugada sem dormir Eu te vi chorando ali Meu bebê, perdoa meu jeito Hoje é foda, esqueceu o que passou Sentimento bom que essa maluca me proporcionou Meu melhor amiga, cê também é meu melhor A mais vela da rua, quem me tem na mão Peço pra Deus abençoar a nossa união Tem uns pivete com sua cara e seu coração Casar comigo na praia, você é seu com a gente Tudo esfriou e sua boca já não é tão mais quente Cê reparou que ultimamente tô diferente Tendo resolver suas vidas pendentes Contigo, nós do Uruguai Encontro tudo o nosso amor A mais bela da rua é minha A mais bela tu sabe que é tu né A mais bela da rua é minha A mais bela é minha de fé